Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, o Bitcoin sobe mais de 30% nesses últimos dias, ultrapassa, vai a 4 mil dólares, a mais de 4 mil dólares. Reversão ou bull trap, vamos falar um pouquinho disso, ou armadilha dos touros. O pessoal gostou bastante do último vídeo que eu fiz, leve alta, quem está comprando Bitcoin e criptos agora, que eu dou uma explicada aqui, o mercado, OTC e P2P está a todo vapor, embora o preço estava lá embaixo, né? Quando eu fiz o vídeo estava 3,500 e pouquinho, e deu uma boa esticada agora, ou seja, será que o mercado reaqueceu? Vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, né, eu vou explicar o que é bull trap, né? Reversão de tendência, nós estamos numa tendência de baixa, né? Reversão de tendência, que ele começa uma tendência de alta. Beleza. O que seria, né, o bull trap? É uma armadilha, tá, que faz com que os touros, tá, passem a acreditar, né, no movimento de alta e convidando pra compra. Só que depois da entrada dos touros, os ursos assumem o leme, né, e trazem o movimento de queda de volta pra baixo. Então, essa é a explicação mais simples, né, de bull trap. E tem a bear trap, que é o contrário, que faz acreditar, né, que tá em baixa, né, o pessoal vende e depois pros touros comprarem lá embaixo. Bom, agora vamos dar uma olhada no mercado, ver como que tá as moedas, né, vamos ver quanto realmente subiu, e vamos explicar um pouquinho disso, se é mesmo uma reversão de tendência ou se é uma bull trap. Bom, 2.073 moedas, tá, 133 bilhões no market cap, subiu bastante, tá, o market cap esses dias. O volume aumentou significativamente, 25 bilhões, a dominância do bitcoin, 53%. Ó, o bitcoin, 4.105, tá, 7.7% nas últimas 24 horas, tá, a Ripple 2%, o Ethereum 9%, Ó, o bitcoin cash, dando recuperada 33%, a EO 5%, a Stellar 5%, Litecoin 6%, Bitcoin SV também subiu bastante, né. Todas as moedas praticamente, né, subindo, né, no verdinho. Bom, vamos dar uma olhada no trading view, tá, pra dar uma analisada. Olha, vou pegar a régua aqui, ó, no dia 14 de dezembro, tá, vou pegar aqui, né, 15, é, de 4 a 5 dias. Vamos pegar até aqui. Deu 33%, ó, 34% praticamente. Então, nesses 4 a 5 dias, ele saiu aqui de praticamente 2,200, né, teve a mínima, que foi 200 e pouco, pra máxima, tá, 4,288 e agora tá 4,85, 4,100. Será que a gente voltou, né, a tendência de alta? Bom, o pessoal esquece, né, de dar uma olhada na visão macro. Olha a visão macro da coisa. Se você pegar uma linha daqui, aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês. Praticamente, de aqui, ó, 2002, abril. Ou seja, ele foi de... Tá bem aqui, ó. 100 dólares pra 3 mil... 3 mil dólares, né, que foi a mínima. Então, o pessoal esquece de olhar, né, uma visão geral. O pessoal olha só essa parte aqui, né, só a parte da queda, né, dessa parte aqui. Não olha antes, né, como um todo daqui, aqui. Bom, o que eu quero falar com isso? Deixa eu voltar o vídeo aqui pra mim. O Bitcoin é um ativo pra gente olhar a longo prazo, tá? Ele tá cheio ainda de manipulações. Pode ser que o mercado venha a cair. Tem muita coisa, né, pra rolar ainda. Bom, ontem, dia 19 de novembro, né, teve o vencimento dos contratos futuros, né, da CBOAE. Dia 28 de dezembro vai ter os vencimentos dos contratos futuros da CME. E dia 24 de janeiro tem o lançamento da BAC, que tá confirmada. Ou seja, tem muita coisa que ainda influencia no preço do Bitcoin. Então, não dá pra gente afirmar que a gente voltou, né, na tendência de alta. Provavelmente, com essa alta vai vir uma correção, uma correção forte. Pode ser que a gente caia abaixo dos 4 mil dólares novamente, tá? Isso aí até o Natal. Ano que vem é um outro ano, eu já falei. E eu acho que com essas novidades, com outras implementações, 2019 vai ser um ano excelente pras criptomoedas, pro Bitcoin principalmente, tá? Pode ser que a gente tenha, não tenha, não veja mais as altas que a gente teve no passado, tá? Porque ano passado saiu de mil dólares pra 20 mil dólares. Não sei se o ano de 2019 vai ser assim também. Provavelmente, isso aí vai acontecer lá por 2020. Só que eu tô, né, fazendo uma análise base, uma análise bem pessimista, na verdade. Se fosse fazer uma análise otimista, né, eu diria que a gente voltaria, né, em 2019, na casa dos 10 mil dólares, mas eu acredito que o pessoal tá com receio. Porque, igual eu falei no outro vídeo, tem que ter a entrada das pessoas normais, tá? Eu, você, todo mundo utilizando, além, né, dos investidores institucionais, que esses já estão comprando por fora. Então, possivelmente, não, né, não voltamos à tendência de alta ainda, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, né, eu falo, né, que você compra na baixa e vende na alta, né? Sempre quando cai, eu compro, né? Eu quase nunca vendo. Mesmo que tiver, vamos supor, teve essa alta, eu vou esperar uma correção natural, pode ser que não tenha correção, tá? Se confirmar que não tem, aí, beleza, numa próxima queda, independente se o preço estiver acima dos 4 mil dólares, eu vou continuar comprando novamente, fazendo compra parcelada, e sempre tendo consciência, tá? Que isso aqui é de altíssimo risco, isso aí eu sempre falo pro pessoal, dinheiro não é brincadeira, tá? Você não pode apostar tudo, isso aqui é um mercado muito arriscado, mas você sabendo, estudando, e tendo uma visão de longo prazo, pode dar muitos frutos, tá? Depois que eu entendi como que funciona a tecnologia, como que é o estado que a gente pode se livrar, nossa, é um outro mundo, parece que eu saí da Matrix, tá? E outras coisas. Vamos supor, olha o que que tá acontecendo. Em paralelo disso, tem um OpenNode, tá? Que é um processador de pagamento de Bitcoin, que anunciou uma rodada de investimento de 1.25 milhões de dólares. Ou seja, um grande investidor, né? Que é o TeamDrapper, tá fazendo um aporte de 1.2 pra ensinar, pra incentivar as pessoas o uso das criptomoedas. Ou seja, cada vez mais, mais e mais coisas estão surgindo no meio do Bitcoin e das criptomoedas. Outra coisa, uma grande rede de supermercado, tá? Vou deixar a reportagem na descrição do vídeo, Oasis, eles passaram a aceitar Bitcoin através da CoinWise, que é aquele sistema que eu mostrei pra vocês. Então, isso aí é o primeiro prazo, tá? Pra gente, a adoção das criptomoedas. Eu sei que a volatilidade, né? A gente esbarra na volatilidade, mas a gente já tem essas ferramentas pra fazer a transição de criptomoedas pra FIT, pra quem trabalha no comércio e não pode perder com essas volatilidades. Mais e mais, né? Soluções estão surgindo e isso aí que é evolução, tá? São soluções que facilitam o meio das criptomoedas. Igual aquela maquininha que eu mostrei, né? Que é o Cameda tá fazendo, que vai aceitar Dash, Bitcoin. Vai facilitar também, né? Pros comerciantes. E mais e mais vezes, você pode ter certeza que a galera vai começar a usar. Eu, você, tem que ser as pessoas, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro do Bitcoin, que só tem dois anos, vai ser brilhante. Por enquanto, a curto prazo, igual eu falei, não dá pra saber, né? Se a gente voltou na tendência de alta. É uma alta expressiva? É. Mas dá pra gente saber? Não. Porque a gente viu que o Bitcoin dropou de 6 pra 4 mil dólares, então, por enquanto, ainda tá instável. A gente passou por um período, aquela época, como vocês sabem, que ele ficou na base dos 6 mil dólares, tá? Um bom tempo, dois meses, a gente viu uma estabilidade aí, boa. Eu até gostei dessa época, eu falo que, e vai chegar um tempo que vai ficar assim, vai chegar num patamar que as criptomoedas vão ser adotadas e vai ter um preço padrão, vai ter um preço em Bitcoin. As coisas, as outras criptomoedas, aliás, todas as criptomoedas são cotadas em Bitcoin e, provavelmente, todas as outras coisas, comércio e serviço, também vai ter um preço em Bitcoin. Vai ser fácil? Não. O governo vai querer atrapalhar, né? O Estado, os bancos, principalmente, eles vão criar empecilhos, vão criar as moedas deles. Mas pode ter certeza, vai ter banco descentralizado, tá? Isso aí vai ser uma coisa que vai igual as exchanges descentralizadas, pode ter certeza, porque a gente está cansado já de tomar no Rabicó, né? Não é possível. É para isso que as criptomoedas servem e para isso que eu tento ensinar a galera que tem um pouquinho de criptomoedas. Pode começar com um pouco, eu já ensinei. Vai lá, qualquer quantia, não tente achar que vai ficar milionário, né? Da noite para o dia. Vai economizando, vai comprando, aos poucos, sem pressa e sem olhar muito na visão, né? Curto pra... Ah, perdi, comprei mil reais, está 500. Pô, mas se subiu, quer dizer, o Bitcoin sobe 500%. Aí tem a imagem, não fez mais que obrigação. Bitcoin cai 30%. Puts, agora acabou. Não é assim, galera. Não é assim que a gente pensa, tá? Bom, vou dar uns recadinhos também, tá? Tem uma promoção da CryptoBR, tá? Eu vou deixar na tela, inclusive, vou ter uma meia dessa, tá? Vou colocar na tela aí. Quem comprar, tá? Ledger, uma hardware, tá? Dispositivo para você guardar, né? Seus bitcoins com segurança, né? É uma das melhores formas de guardar. Se você usar o cupom MEIAGRATO, você tem uma meia de Bitcoin, para quem é entusiasta, é legal. Então, eu vou deixar na descrição, tá? O cupom. Quem quiser, só através, acessar o site e utilizar o cupom que você vai comprar, ganhar uma meia de Bitcoin, tá? Lembrando que os pagamentos com criptomoedas, né? Sempre tem um desconto. E outra coisa, eu quero pedir para quem tem Smart Cash, tá? Eu vou trazer como que pega o Bitcoin Confidential, mas isso aí só vai ser disponibilizado em 2019. Tá? Tá no roadmap deles ainda, não saiu, podem ficar tranquilos. E eu vou pedir para votar no evento, tá? Que vai ter em São Paulo, para mostrar aqui o CryptoBlock, né? O evento para a divulgação da Smart Cash, vai ter um Marketplace lá. Eu vou sortear os ingressos aqui também, mas tem que ter uma votação para poder acontecer, tá? Então, você vai na sua Web Wallet, tá? Escolhe a sua carteira que você tem em Smart, coloca aí, é isso, votar. Ok? Enquanto o voto foi computado, tá? Quem tiver Smart Cash, tá? Porque é isso que precisa, tá? Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. É isso que precisa com as criptomoedas, né? É a adoção, a gente mostrar para as pessoas como funciona, tá? Porque a maioria, quem já sabe, né? A gente que já sabe como funciona, tudo, beleza, mas as pessoas não sabem o que é. É muitas pessoas. Eu tento evangelizar o máximo possível, tá? Explicar, explicar que é uma forma de você se proteger, né? Futuramente, né? Se acontecer alguma coisa, se tiver uma grande crise, tá? Guerra, sei lá, igual na Venezuela, o pessoal está migrando, está tendo mais e mais a adoção, tá? Das criptomoedas, a venda de Bitcoin lá explodiu, tá? Porque ninguém quer aceitar a moeda estatal, e pode ter certeza, nas crises, as criptomoedas vão ser a salvação, tá? Porque elas são descentralizadas, não tem ninguém mandando, e a gente já está, né? Parto de governo, político, né? Todos eles, Querendo mandar na nossa vida. Bom, então é isso, né? O vídeo de hoje, né? Sobre essa alta aí que teve, se foi reversão de tenência, se não foi, se é um bull trap, né? Eu acho que ainda temos mais um tempinho aí para a gente aguardar, para saber realmente se a gente voltou na tendência de alta, tá? Mas, bom, qualquer alta do Bitcoin eu já fico alegre, beleza? Aliás, fico alegre não, né? Por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia, eu fico triste, é, eu fiquei triste porque eu ia comprar, agora subiu, eu vou ter que esperar uma correção. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante, se você gostou do vídeo, dá um like, tá? Não esquece, beleza? Como eu sempre falo, saúde e paz. Ah, essa camisinha, Fuck the Banks, tá? É só entrar no grupo free lá, procurar o Adolfo, e se ele vai tirar informações, né? Quem quiser comprar a camisetinha, Fuck the Banks. Bom, então é isso, agora eu fui!